Saiu mais um resultado do exame psicológico de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como acessar o resultado, qual a taxa de reprovação, quais os próximos passos para você que foi aprovado e o que fazer caso você tenha sido reprovado. Eu sou Leandro Fajan e esse é mais um vídeo do canal Concurso PM. Bora começar o vídeo de hoje, então. O exame psicológico é a terceira etapa do concurso de soldado. A galera que fez a prova no começo do ano, em fevereiro, já passou pela prova, pelo teste físico, e, nesse momento, estão realizando o exame psicológico. Como tem muitos candidatos, isso é feito por turmas. O resultado das turmas 1 a 8 já tinha sido divulgado e eu postei no meu blog e no meu Instagram também. Hoje, sexta-feira, dia 16 de junho, sai o resultado das turmas 9 a 16. Se você pertence a outra turma, seu resultado vai ser divulgado mais pra frente, beleza? Mas se você pertence a uma dessas turmas, hoje você fica sabendo se passou ou se reprovou no exame psicológico de soldado. Ah, o resultado só consta o nome dos aprovados, ok? Se o seu nome não estiver, significa que você reprovou. Olha com calma pra você ter certeza. O resultado foi divulgado em diário oficial, no caderno executivo 3, na página 106. Mas pra facilitar, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar o PDF. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, é só você comentar a palavra resultado, que você já recebe o link no seu direct. Eu postei o resultado hoje cedo no meu blog. Você vai ver os dois resultados que já foram divulgados e basta clicar neles pra abrir o PDF. Depois, é só você procurar o seu nome na lista dos aprovados. Aqui embaixo, eu também deixo pra vocês as estatísticas do concurso. Então, aqui você consegue verificar quantas pessoas foram convocadas, quantos foram aprovados e quantos foram reprovados. E qual a porcentagem de reprovação. No resultado de hoje, a reprovação foi de 49,23%. Foi até um resultado um pouquinho melhor em comparação com as primeiras turmas do concurso, que reprovou um pouquinho mais, 50,73%. Parabéns a todos os aprovados nessa etapa tão importante. Agora, você está na reta final do concurso. Se você reprovou, eu vou deixar aqui na descrição um link pra um vídeo onde eu te explico melhor sobre recurso. Quais são os tipos de recurso e se realmente isso funciona, né? Como que você faz pra entrar com recurso administrativo, judicial? Tudo isso eu explico nesse vídeo. Clica no link aqui embaixo na descrição pra você conferir esse vídeo, beleza? Agora, pra galera que passou, o próximo passo vai ser o exame de saúde, o exame médico, que não tem muito segredo, né? Porém, a maior dificuldade da galera nesse momento é o preenchimento do formulário da investigação social e também os documentos que são solicitados nessa reta final do concurso. A investigação social chega a reprovar de 15% a 20%. E a maioria dos reprovados não tem nenhum problema com a justiça não, pessoal. Até porque quem tem problema com a justiça nem entra no concurso, né? Já sabe que não vai rolar. O principal motivo de reprovação é omissão de dados quando o candidato não relata algo no formulário que era pra ter sido relatado. Às vezes você acha que uma informação não é necessária, sabe? Tem que ter cuidado com isso, pessoal. É um formulário gigantesco com 63 questões sobre sua vida inteira. Não vai ter só pergunta após os seus 18 anos, não. O negócio é tenso. Então é importante você ter cuidado na hora de preencher esse formulário. Tem um vídeo onde eu explico sobre o passo a passo da investigação social. Eu vou deixar o link aqui na descrição também pra você que foi aprovado no psicológico e agora tá na reta final do concurso. Assiste esse vídeo lá. Parabéns! A gente se encontra em breve na sua posse pra tirar aquela tradicional foto. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, pessoal. Eu espero ter ajudado você com o vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aqui pra me ajudar também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!